Eu só fiquei pensando, acaba logo, acaba logo, acaba logo. E aí, rocambolers? Eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole. Aqui a gente fala de série, fala de filme. Eu sei que você gosta de falar sobre isso também, então se inscreve no canal, deixa o seu like e fica aqui pertinho. Ninguém Pode Saber estreou no dia 4 de março, é uma minissérie original Netflix de suspense. Numa cidade pacata dos Estados Unidos, um ataque violento presenciado por Andy e Lara acaba desencadeando uma sequência de revelações. A Andy é filha da Lara, acha que conhece a mãe perfeitamente, mas começa a perceber que não é bem assim. Tem muito mistério envolvendo o passado da mãe que ela não conhece. E agora, desesperada por respostas, Andy se envolve em uma jornada que vai revelar segredos fortíssimos de sua família e de sua própria história. A minissérie é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Karen Slaughter, que foi publicado em 2018. A gente não lê o livro, então nossos comentários aqui nesse vídeo são sobre a série apenas. Tem política envolvida, fala de sexismo, de desigualdade social, indústria farmacêutica, relacionamento abusivo, de traumas familiares. O roteiro aborda muitos temas, né? Mas acho que o que mais é trabalhado é essa relação complexa de mãe e filha que foi completamente afetada pelo passado da Laura. Laura, Laura, vou falar Laura, porra. Laura, Laura, faz pro latino. A Andy é uma filha relativamente mimada. Não, relativamente não, muito mimada. Que mantém sua postura de rebelde até seus 30 anos, mas que não chega quase em lugar nenhum com isso. Todo mundo trata essa menina como uma adolescente e isso começou a me estressar um pouco. Na verdade fica difícil de confiar no que ela tá fazendo, eu perdi a paciência rapidinho. Mas a série explica de onde é que vem essa coisa de tratar ela como adolescente. Tem todo um histórico, uma razão pra ela ter sido excessivamente protegida. E isso tudo acaba resultando em ela dar passos bem pequenos por si própria. Mesmo que a Andy não enxergasse, rolava uma redoma em volta e isso acabou afetando o amadurecimento dela. Então a história funciona também como uma jornada de crescimento pra Andy. De conquista de autoconhecimento, de independência emocional. Mas continua um porre, eu não consegui me conectar com essa menina. Pra mim essa é uma das falhas da série também. Porque a Andy é meio boba às vezes, com essa cara de perdida o tempo todo e lerda em tudo que se propõe. E numa série como essa, se desconectar tanto assim justamente da personagem que tá buscando a verdade, pode tornar a experiência menos atraente. Eu até acho que o roteiro consegue manter o suspense. E a curiosidade de entender tudo que aconteceu no passado me fez continuar. O começo é ótimo, né? A cena do atentado é chocante demais e te instiga. Porque primeiro você vibra pelo que tá acontecendo, mas depois você fica... Pera lá, como que ela fez esse troço aqui? Tem alguma coisa muito estranha. Mas é isso, eu fiquei muito mais interessado pelo passado do que pelo presente. Essa perseguição toda da Andy correndo pra lá e pra cá, ó... Eu acho que se não fosse protagonizada pela Toni Colletti, ninguém pode saber e ia passar despercebida pra um monte de gente. Ela se torna muito mais interessante pela presença dela ali, é inegável. E não foge muito da formulazinha de série de suspense que a Netflix já tá desgastando aí de tanto fazer. Repete o que? Repete ali, repete o que lá. Não é horrível, sabe? Tem um monte de gente odiando com todas as forças. Às vezes eu tô achando um pouco exagerada essa reação. Ah, é só pra causar polêmica. Só pra isso. Porque pra mim é uma série mediana. Isso, ó, não vai super te marcar, mas também não vai ser um sacrifício assistir. Mas eu acho, sim, ela é uma série meio cansativa. Principalmente chegando no final, a gente termina meio que... Meio que irritado, sabe? E deve ser por isso o ódio das pessoas. Ela gasta tempo demais em cenas muito chatas, às vezes. É mais uma história que podia ter sido contada com dois episódios a menos. Eu tava com expectativa, sabe? Porque é baseado num livro que as pessoas aparentemente amam. Tem a Tony, que eu amo. Tem uma galera de Big Little Lies envolvida. Então a minha decepção tá aí. Eu achei que ia ser uma série mais que mediana, sabe? Mas tudo bem. Pelo menos foi uma história que eu curti acompanhar. Até aqui a gente tava comentando sem dar nenhum spoiler. Mas agora nós vamos ficar meio sem filtro. Então se você ainda não assistiu, é melhor dar um pause, ver a série, minissérie, né? E depois voltar. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na série é tudo que envolve a relação da Jane com a família dela e esse legado sombrio que ela passa a conhecer e não sabe o que fazer com isso. Porque era muita coisa acontecendo. Questões universais sendo discutidas num jantar e três adolescentes ali tentando se entender no meio. Mesmo que isso não tenha sido tão explorado, é muito legal ver como cada um se movimenta ali. O Jasper com uma sequência do pensamento do pai, o Andrew com uma oposição a tudo que ele representa e a Jane ali no meio, meio que como uma incógnita em muitos momentos. E a única mulher, né? O tempo todo os homens em volta tomando seus lados, tomando decisões, porque existia uma permissão social muito maior para os homens terem opiniões, sejam elas quais forem. E a Jane destinada a tocar piano em evento de elite, porque ela não tava ali pra ter opinião. Justamente por isso que o piano vai perdendo o sentido pra ela. Ela nasceu com essa vocação, que foi até um sentido pra vida, mas aos poucos o pai vai transformando isso num produto de interesse dele. Ela vira um fantoche elitista e se vê numa prisão com uma coisa que ela amava fazer. Existe uma camada sexista muito grande aí. Ela era uma peça bem importante pra essa vitrine que o pai queria mostrar pra sociedade. E o resumo desse ambiente familiar pra Jane é ela tendo pouquíssima voz e sempre perto de homens autoritários. Algumas informações dessa relação da Jane com o pai podem ter deixado a gente meio confuso em relação ao que tava acontecendo. Ela diz que ele trata ela de uma maneira diferente, que o irmão não entenderia. Depois ele coloca aquele colar que era da mãe, de um jeito meio estranho. Diz pros dois saírem em viagem que eles não precisam de mais ninguém. Então durante algum tempo, eu pensei que talvez a Jane pudesse ter sido abusada por esse pai, alguma coisa nesse sentido. E por isso a motivação dela pra fazer o que fez. Mas chegando no final, acho que só foi uma mistura meio louca e uma relação esquisita dessa família mesmo. De posse, né? E no meio disso, uma discussão política que me pareceu um pouco superficial. De um lado, um magnata da indústria farmacêutica, criminoso, narcisista, autoritário, que colocava o lucro e o capital acima de qualquer coisa. E do outro lado, um líder de esquerda também narcisista, também autoritário, também sexista na maneira de se impor com a Jane. Extremamente inflamado, sem limites. Ou seja, dois perfis muito semelhantes, mas com ideais completamente opostos. Então, só que isso é algo muito interessante de ser trabalhado, sabe? Só que, na minha opinião, exige uma narrativa mais concentrada nisso. Que não aconteceu aqui, porque não era o assunto principal. Era só um contexto pra história toda. Deu a sensação pra mim que o roteiro mexeu em algo que não deu tempo ou vontade de aprofundar. E mudando de assunto, a Jessica Barney me distanciou um pouco nesse começo, sabia? Ela não tem absolutamente nada a ver com a Tony Collette. E, na real, eu acho que a escalação desse elenco não ajudou muito pra gente compreender e linkar as duas linhas temporais. Pois é, é um muito diferente do outro, né? Rola uma tentativa com o olho. Ai, olho azul, bota aí. Mas não basta, né? Sobre a Jessica, eu fiquei comparando muito os registros de atuação. Porque a Jessica é muito mais linear e menos expressiva que a Tony. E a Tony é expressiva até dormindo, né? Pois é, elas não parecem a mesma personagem. E não é que a Jessica esteja mal, não é isso. Pelo contrário. Mas é que o registro é muito diferente mesmo. Agora a gente quer comentar as motivações dos personagens nesse bololoto. Sei que algumas coisas podem ter ficado confusas, porque realmente tem algumas informações que elas só vão se encaixando mais pra frente. Então acho que é hora de dar atenção pra isso. Começando pelo Nick. Como a gente já falou, ele tinha seus ideais super legítimos, a luta contra os abusos da indústria farmacêutica e do capitalismo. Porque o Martin acabou matando indiretamente muitas pessoas por não testar medicamentos ou por testar de forma irresponsável. Ou seja, o lucro e a soberania da empresa estavam sempre em primeiro lugar. E essa era uma das lutas do Nick, ainda mais numa época que a AIDS estava espalhada nos Estados Unidos, não tinha nenhum programa de apoio do governo ou das indústrias. Ou seja, as causas do Nick eram justas, mas a gente vai conhecendo melhor e vê que ali tem uma pessoa bem complicada e abusiva. Eu fiquei um pouco confuso com o discurso da série, mas preferi interpretar assim. Ó, nós queremos um líder babaca de cada lado. O fato é, por mais que o Nick tenha sido escroto em vários momentos, ele não sabia da arma da Grace e não era o objetivo dele matar o Martin daquele jeito. O que ele queria fazer era explodir aquela bombinha de sangue e dinheiro no colo do Martin durante o evento, pra simbolizar as mãos sujas de sangue por conta das mortes, pelos remédios e tudo mais. O objetivo era passar uma mensagem, mas a Grace acabou matando o cara e aí tudo saiu do controle. Já linkando com o Jasper, ele tinha um acordo com o Nick, porque pra ele era interessante que a imagem do pai fosse queimada publicamente pra ele já ser considerado como o principal sucessor pra presidência da empresa. Ele queria dar um golpe no pai, mas não sabia que ia matar o cara. Não, nem o Nick sabia, né? O Jasper tava hesitando, mas no fim acabou concordando, e a gente sabe disso porque foi gravado. Com isso se explica também a insistência dele de correr atrás daquela maleta de dinheiro, não era o dinheiro que interessava, e sim a fita que tava lá guardadinha como uma evidência do seu envolvimento na morte do pai. A motivação da Grace ficou bem explicadinha, né? O marido matou os três filhos depois de tomar as medicações da empresa do Martin, pirou o cabeção, e ela responsabiliza ele por ter perdido a sua família. Aí a Jane já é um pouco mais complicado, né? Mas tem a ver com aquilo que a gente falou ali atrás. Sobre a condição dela nessa família, e também sobre a tentativa do pai de fazer ela abortar. O Martin não queria que ela tivesse esse filho por ser do Nick, e achava que a decisão de ter ou não ter era dele. A Jane acreditava que não teria uma forma de convencer o pai, ela não queria abortar essa criança, então foi uma soma de tudo isso. Pra eu ter domínio sobre o meu caminho, sobre a minha vida, eu vou matar meu pai. Isso parece um pouco estranho, mas no meu entendimento foi meio que uma rota de fuga. Ela era uma marionete nas mãos do pai, e a gota d'água foi essa tentativa de interromper a gravidez. Fora que a Jane demonstra uma certa frieza pra lidar com as coisas desde o começo. Eu acho que não é frieza a palavra, eu acho que é uma forma prática e racional de lidar, mesmo estando sentindo muita coisa. Ela não é fria, ela coloca a praticidade acima da emoção. Preciso fugir? Vou fugir. Preciso matar esse cara com a faca que tá enfiado na minha mão? Vou matar. Ela analisa a situação e age. Por fim, a proteção à testemunha que a Jane e a Andy tinham era um acordo que ela tinha feito lá atrás, quando ela decidiu contar a sua versão e entregar o Nick. E com isso, ela se tornou a principal testemunha pra quando ele fosse preso. Por isso que ela tava escondida, ela precisava estar viva pra testemunhar contra ele. Era um interesse do governo também. E a Paula Cundi, que eu achei que ia ter um puta envolvimento no rolê, nada, só tava brava, porque quando ela fez esse acordo, a Paula acabou sendo presa e tava lá até agora. Então tava revoltada. Aí, no fim de tudo, o Jasper deixa claro que sabe sobre a morte do pai, joga um papo ali pra Jane de somos família, e acaba que ela fica na mão de um homem mais uma vez, e dessa vez sem ter a fita, né? Sem poder barganhar, né? Ela não tem nada contra ele agora. E eu fiquei um pouco irritado que o Jasper saiu ileso e foda-se. E o finalzão mesmo foi simbólico, né? A Andy achando que a mãe tinha fugido pela trigésima vez, mas não, tava ela lá na frente do mar. Dessa vez ela ficou, e diz que o que fez ela ficar ali naquela cidade, foi ver o mar pela primeira vez. E pra mim, sei lá, isso simboliza uma tranquilidade, uma satisfação com a vida ao lado da filha. O mar pode significar uma certeza da natureza, sabe? Ele sempre vai estar ali. Então pode ser essa relação com a verdade, com a essência dela, sei lá, eu fiquei pirando um pouco nisso. Ela tá em paz consigo mesma pela primeira vez, e talvez no momento mais livre que já teve. Enfim, depois dessa palestra toda que não tem de nada, as duas terminam caminhando juntinhas ali no mar, que é super significativo também. Querendo ou não, elas nunca viveram uma vida de mãe e filha como Jane e Andy, sabe? Se a Jane fez tantas coisas pesadas e difíceis pra defender a existência dessa filha, agora é o momento delas viverem isso. É um final bonito, né? Pras duas, mas chato. Nossa! E na minha opinião, gente, ter um final chato é um dos piores crimes de uma série. Eu acho que esse último episódio foi o mais sensativo, foi o mais arrastado. Eu terminei meio bodeado, na real. Quando a série é mais ou menos, mas tem um final bom, você ainda fica com aquela sensação, né? Ah, o final salvou. Mas aqui, quando eu vi que já tinha acontecido tudo e faltava meia hora ainda, nossa, pra mim, eu só fiquei pensando, acaba logo, acaba logo, acaba logo. E é isso, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e fica por aqui. E por favor, deixe nos comentários o que você achou de Ninguém Pode Saber. Vamos trocar uma ideia aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!